Teoflotone, onde a polícia deflagrou, a polícia civil deflagrou a terceira fase da operação Tormento. A ação dá prosseguimento às investigações sobre os crimes de tortura e de extorsão cometidos por um grupo criminoso monitorado na cidade. No fim da madrugada, as casas de suspeitos foram cercadas pelos policiais em dois bairros de Teoflotone. Após as seis da manhã, os investigados foram presos. A polícia diz que eles são integrantes de uma suposta quadrilha que comete crimes de tortura e extorsão, segundo a delegada que comanda as investigações. Teve como objetivo retirar de circulação indivíduos relacionados a uma organização criminosa situada na zona norte da cidade, indivíduos esses que estavam tentando estabelecer um poder paralelo na região, torturando vítimas, extorquindo essas vítimas, moradores. E a polícia civil, a partir do momento que foi informada dessa situação, nós conseguimos identificar esses indivíduos. E hoje tivemos êxito em tirar de circulação sete deles. As sete pessoas presas foram levadas à delegacia para a continuidade de investigações. Esses materiais foram apreendidos nas nove ordens de busca e apreensões expedidas pela justiça. Drogas, uma pistola calibre 380 com munições, mais de R$ 2 mil em dinheiro, além de celulares. Essa foi a terceira fase da Operação Tormento, realizada pela Polícia Civil, com o cumprimento de 18 ordens judiciais de busca, prisão e apreensão. Sete pessoas foram conduzidas à delegacia. Elas são suspeitas de crimes de extorsão, tortura e participação em organização criminosa. Essa também foi a sexta ação da Delegacia de Homicídios no ano, a maior de todas. Ao todo, 19 pessoas já foram conduzidas à delegacia justamente por suspeita de envolvimento em crimes contra a vida. As investigações indicam que os suspeitos torturavam e impediam as vítimas de acionar a polícia nas comunidades onde vivem, para denunciar a violência. Castigo, extorsão, fazendo com que moradores passem a não acionar as forças policiais, querendo ali para que a polícia não atrapalhe o movimento, o poder do tráfico exercido na localidade. O comportamento de criminosos ao punir desafetos no chamado Tribunal do Crime não é aceito pela Polícia Civil, de acordo com esse delegado. A Polícia Civil não pode aceitar justiçamento, tortura, extorsão, a imposição de uma justiça paralela. Então, foi muito importante. Esses sete presos impuseram terror ali, são de organização criminosa. Então, era necessária essa resposta da Polícia Civil.